Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Olá, o TVR Esportes está mais uma vez em campo E aqui ao som gostoso de Legião Urbana, Tempo Perdido Ao som do nosso músico convidado de hoje, Marco Reis Olá, Marco, bem-vindo ao TVR Esportes Bem-vindo, queria agradecer a todos pela oportunidade Muito obrigado por estar podendo mostrar um pouco do meu trabalho E falar um pouco de esporte, muito bom É isso aí, também no nosso gramado, claro, você já sabe Nosso comentarista especial para futsal Eduardo Gouveia Eduardo, bem-vindo mais uma vez Muitas novidades para hoje Olá, Bolinho Olá, Marco Olá, amigos do TVR Esportes Semana muito agitada aí no futsal sorocabano E também no estado de São Paulo Tem muita novidade vindo aí Então é isso aí Bom, para você que nos acompanha, você sabe Nós temos aqui o nosso comentarista Luizinho Costa O grande professor Luizinho Que é o nosso comentarista oficial aqui Para futebol de campo, para futebol, todas as rodadas dos finais de semana E para futsal, cobrindo todas as questões do futsal regional Como o Brasil Quirim, os times do Varziano Os campeonatos importantes, assim como o Cruzeirão Eduardo Gouveia Fazendo toda essa cobertura especial para a gente Então, Eduardo, vamos começar falando de Brasil Quirim Quais são as novidades, qual é a agenda de jogos, resultados das estreias Como está se comportando em quadra o time de Falcão e outras estrelas? Olha, nesse início de temporada a gente poderia dizer que é o time do Xuxa e outras estrelas Porque a equipe do Brasil Quirim, nesse início de Liga Paulista O destaque tem sido o Xuxa Marcou aí Vem marcando gols aí no começo da competição Marcou lá na estreia contra o São José Vitória por 4 a 0 Lá em São José dos Campos Na última sexta-feira E também, no final de semana, venceu a Ioca, lá de Guaratinguetá Pelo placar de 7 a 1 E nesse jogo o Xuxa marcou 3 gols E desponta aí com o principal artilheiro da Liga Paulista O São José, Eduardo, se esperava que o São José viesse com tudo Era aquele jogo de revanche, como nós falamos, né? Na final do campeonato do ano passado Onde o Brasil Quirim papou praticamente o seu melhor resultado em cima do São José Mas não deu, como dizemos sempre no jargão Não deu nem para a saída Não, realmente o São José se reformulou Está tendo o início de temporada difícil Porque depois foi derrotado pelo Pulo do Gato na segunda rodada E demorou aí 3 tempos e meio para marcar seu primeiro gol na competição O único gol do São José na Liga Paulista Saiu na metade do segundo tempo da partida contra o Pulo do Gato Então a equipe lá de São José dos Campos Que já veio várias vezes para Sorocaba disputar Cruzeirão Representando Mancha Verde e Guarani Está tendo aí um início de competição muito complicado E por outro lado, o Brasil Quirim é um dos líderes da competição 6 pontos em 2 jogos Pode ampliar essa vantagem na liderança no jogo de quinta-feira Contra a FIB Bauru Que vai ser o primeiro jogo do time no ginásio do Éden no ano Depois de toda aquela polêmica Fica, sai, vai, não vai A equipe resolveu ficar Enquanto a Arena Móvel ainda está em fase de construção De montagem, né? Vai ficar pronta no início de abril O time então volta a mandar jogos no ginásio do Éden Que foi a primeira casa da equipe em Sorocaba Exatamente, então o time vai jogar É o primeiro jogo na cidade de Sorocaba Agora sim na sua casa Ainda no ginásio do Éden Mas vá lá, você torcedor Você torcedor do Brasil Quirim Vai poder prestigiar A data e como conseguir comprar o ingresso Tudo também está na nossa página no Facebook Então você pode entrar lá Acessar a nossa página no facebook.com.br E você pode estar acompanhando tudo Como fazer para assistir o primeiro jogo em casa do Brasil Quirim Não é verdade, Eduardo? Exatamente, inclusive até para esse primeiro jogo aí Os ingressos já esgotaram, né? Foram colocados lá na venda na quarta-feira Ao preço de R$10 E o ingresso ali termina em duas horas É uma passada só Até porque o preço é muito sugestivo Então realmente é uma passada para ver, né? Xuxa e companhia Agora falando O pulo do gato que o Eduardo falou aqui É um dos times, né? É um dos times da Liga Paulista Mas depois de enfrentar o pulo do gato O São José enfrentou também o Brasil Quirim E desculpe o trocadilho Mas está até agora tentando descobrir Qual é o pulo do gato do Brasil Quirim E ter ganho nesse placar elástico Aliás, você sabe uma curiosidade sobre o pulo do gato? O grande garoto propaganda Que alguns jogos televisionados Tudo até entra em quadra para bater uma bolinha É o amoroso O amoroso que é o garoto propaganda do pulo do gato O amoroso, isso Lembra dele? Claro que sim É o do Guarani, Borussia Dortmund Exatamente Então é aí, Eduardo Gouveia Trazendo sempre as informações Curiosidades em nome de time Tudo que rola nos bastidores do futsal Para você que vai na quadra acompanhar Não fica a par dessas resenhas que acontecem ali, né? Fora da quadra O Eduardo está aqui Sempre trazendo essas informações E também lembrando que a nossa parceria com o site www.superfutebol.com.br Que tem o comando do Eduardo Gouveia Fazendo essa parceria importante na cobertura do Cruzeirão E as modalidades do futsal, né? Junto com a nossa página no Facebook do TVR Esportes Marco Reis e seu violão Marco, você corintiano, estava falando com a gente ali Acompanha muito o futebol? Acompanho mais o futebol de campo mesmo O futebol do salão, assim, eu estou meio desatualizado Sei que tem um time forte em Sorocaba Isso é muito bom para a cidade, né? O time de chá de crá Ah, sem dúvida Agora, no futebol de campo, que é a sua preferência Acompanha mesmo, torce ali Realmente faz parte do bando de louco? Com certeza Assista os jogos do Corinthians Não só do Corinthians Qualquer tipo de jogo bom, assim Mas o Coringão é direito É isso aí Tem que fazer isso, né, Eduardo? Tem que acompanhar Esportista, músico e esporte Está ali muito ligado, não por menos Nós temos aqui sempre Agora recebemos músicos convidados Aqui no TVR Esporte Para poder também apresentar para você Essa parceria, essa harmonia que há Entre o esporte e a música Sempre muito importante Eduardo, ainda Brasil Quirim E também futsal em geral Alguns jogadores, tanto do Brasil Quirim Como de outros clubes, né Do estado de São Paulo Se juntaram, montaram uma chapa Para concorrer aí às eleições da confederação? Exatamente, né Essa chapa aí vai lançar como candidato Ramon Que foi presidente do time da BB Durante muito tempo Então alguns jogadores Falcão, o Thiago E outros atletas também Que agora Não me recordo assim de cabeça Todos eles Eles montaram uma chapa Que vão concorrer à presidência Da confederação brasileira De futebol de salão Porque o atual presidente Que está lá, né Ele pegou a vaga do Arcel Borba Que acabou sendo afastado E antecipou as eleições Que estavam marcadas Só para 2016 Então antecipou Para esse ano de 2015 Afim de resolver problemas Assim, administrativos Dentro da confederação Que acarretou até Na saída de patrocinadores Inclusive A semana passada Eu li uma notícia Que nem uniforme A seleção brasileira Está tendo para jogar E isso aí até Pode causar A saída do time Da Copa América É realmente É importante Essa união Então de atletas Nada melhor Do que uma chapa De atletas Para poder tentar Vencer essa disputa E poder fazer Com que a confederação Possa ver o melhor Para os atletas Porque eles sabem O que está acontecendo Em quadra Lembrando que no próximo ano 2016 Já tem um mundial Então Se você deixasse Para fazer a eleição Só em 2016 Para arrumar a casa Ficaria muito em cima Não daria tempo Então Vamos estar acompanhando Eduardo certamente Vai estar acompanhando E se trazendo Sempre as informações Porque essa notícia Saiu recentemente Um pouquinho antes A gente ficou para a TV E eu vou estar Apurando melhor Entrevistando Aproveitar o jogo Do Brasil Que ele encontra a FIB Para estar conversando Com os atletas Para no próximo programa Trazer já as informações Corretas Atualizadas Sobre essa notícia Que é muito importante Para o futsal brasileiro E também aqui Do estado de São Paulo Da região Sem dúvida Então assim Brasil Quirim E todas as informações Do mundo do futsal Aqui no TVR Esporte Para você Que é o mais importante Para nós Vamos sair para um breve intervalo Ao som claro Da boa música De Marco Reis E já já voltamos Com mais TVR Esporte Para você Na minha vida Na minha vida Eu preciso mudar Todo dia Para escapar Da rotina Dos meus desejos Por seus beijos Dos meus sonhos Eu procuro acordar E perseguir meus sonhos Mas a realidade Que vem depois Não é bem aquela Que planejei Não é bem aquela Que planejei Para salvar vidas Não basta Querer doar Tem que avisar Converse com a sua família E seja um doador de órgãos A Marmoraria Gramatec Desenvolve Produz E comercializa Produtos Pelo menor preço Do mercado De mármores e granitos Da região Oferecendo sempre As melhores condições Para seus clientes E colaboradores Façam-nos uma visita E concretize Os seus sonhos Avenida Coronel Nogueira Padilha 1928 Telefone 3237 6581 Ela achou O meu cabelo Engraçado Proibida Para mim No way Disse que não Podia ficar Mas levou A sério O que eu falei É isso aí Estamos de volta Segundo tempo Do TVR Esporte Para você Que sintonizou Agora aí No canal 23 da NET A TVR A sua TV regional O seu TVR Esporte Recebendo hoje Nosso comentarista Para futsal Eduardo Gouve E nosso músico Convidado Marco Reis Marco Você Há quanto tempo Você atua Na área da música De onde você é? Eu nasci em São Paulo Na Zona Leste E praticamente Cinco anos Assim que eu estou Com trabalho De composição Também Começando a tocar Nos barzinhos Assim Há pelo menos Cinco anos Cinco anos Então você também Compõe? Tem Tem umas oito Composições Nossa E espero Poder mostrar No final do programa Opa, com certeza Claro que aqui Você vai dar a palhinha Assim da sua música Também A vida do músico Nos barzinhos Na noite Ainda é muito difícil Marco? É difícil A maioria vai Porque gosta de música Mesmo Financeiramente Então não tem Um bom cachê Mas a gente vai Pelo prazer De tocar mesmo Tudo é difícil E a gente vai Seguindo Essa linha É isso aí Então tem tudo a ver Esporte e música Você está vendo Assim como no esporte Também as pessoas Batalham Não conseguem patrocínio Mas vai atrás Não desiste Para poder alcançar O alto rendimento Para poder alcançar Um lugar ao sol O músico também Não é diferente A batalha é muito grande Tocando na noite Como disse o Marco Tem que ser um abnegado Tem que ser engajado Tem que gostar Tem que ter paixão Pela profissão Sem dúvida Tem que gostar muito E não desistir nunca É isso aí Um telefone para show Marco para contato Os nossos amigos Que nos assistem O TVR Sport É muito assistido também Em todas as áreas Nos barzinhos Na noite Quero mandar um abraço Aí Chaolin da Adega Sempre ligado aqui Coloca as oito televisões Da Adega Lá no TVR Sport Toda noite Então deixa aí Seu recado Marco Vou deixar o telefone Para contato É 015-8101-789 Marco Reis E no Facebook Também Marco Reis É só entrar lá E contratar Se quiser bate-papo Também Estamos aí Para discutir Sobre música Sempre É isso aí Então para você Que gosta da boa música Está aí O Marco Uma boa opção Entre em contato Curta lá Sua página no Facebook Para você Estar também prestigiando E dando esse apoio A esse músico talentosíssimo Que é o Marco Eduardo Gouveia Que gosta muito de música Sempre Sempre acompanha Gosta muito Eduardo Lá é o Osasco Você deve ter bagunçado demais Né rapaz Por isso que seus pais Trouxeram você Para Sorocaba Não Opa Não Eles vieram Para a Votorantina Porque já tinha parênteses Aqui Então Estavam meio que Cansados da vida agitada Lá E acabaram vindo Para o interior E me trazendo junto Verdade Para a Votorantina Prefeito Erinaldo Um abraço Não fique bravo Veio para a Votorantina Para o azar do pessoal De Votorantina Exatamente Para o azar do pessoal De Votorantina É brincadeira Eduardo Você traz para que time Mas continua Sempre aquele time Lá de Osasco O Grêmio Osasco O Grêmio Osasco Do Vampeta O time ainda está lá Segurando a bronca Na época que eu estava lá Ainda era um outro clube O Esporte Clube Osasco Chamado de Eco Aí ele se licenciou Da federação Daí o pessoal lá Do Lindenberg Lá que era o presidente Resolveu montar Uma outra gremiação Grêmio Osasco Que o pessoal No começo ficou meio Grêmio Mas tem o Grêmio Baroeirinho Que é rival O Grêmio Osasco também Mas no final O time acabou fazendo Boas campanhas Chegou até a Série A2 Agora está na Série A3 Porque os recursos Dos patrocinadores Sobretudo para o Aldax Para o Osasco Aldax Que apesar de carregar O nome da cidade E jogar No estádio José Liberati O povo de lá Ainda não abraçou muito não Não abraçou o Aldax Ainda assim Com essa força toda Eles gostam Eles queriam mesmo Um time puro sangue Da cidade Que viesse lá Da última divisão Chegasse até a primeira divisão Como foi o Capivariano Ou como foi o Linense Exatamente E não um time assim Comprado Exatamente Na verdade É o que acontece Em Sorocaba também O Sorocabano Ele insiste sempre A grande massa Insiste sempre Em defender Que o clube da cidade É o Esporte Clube São Bento Mas nós também temos O Atlético Sorocaba O Galo Sorocabano Que também leva O nome da nossa cidade Mas por ser mais novo Por ter chegado De repente montado Por empresários Por receber verba Sempre recebeu Por muito tempo O apoio financeiro De uma associação cristã De fora do país Então o Sorocabano Não abraçou Não tem assim O Atlético Sorocaba Como o time da cidade Eduardo É mais ou menos parecido É parecido Porque os caras Os torcedores Temem que um dia Pode acontecer De simplesmente O clube fechar as portas Ou ir para outro lugar Porque o Aldax Era de São Paulo Veio para Osasco E agora Sabe como são negócios É negócios De repente Uma outra cidade Pode fazer uma proposta Financeiramente boa E o time ir embora E deixar o outro Como aconteceu em Votorantim O Votorate O Votorate Que foi vendido Para Ribeirão Preto Por um grupo de empresários Ribeirão Preto E acabaram com o time O time foi extinto Exatamente Foi até uma manobra Para trazer o comercial De Ribeirão Preto Que não tinha conseguido Acesso para a Série A2 Para a Série A3 Porque na época O comercial tinha terminado Em quinto lugar A Série A3 Aí fizeram lá Uma tal de uma fusão Uma espécie de fusão Para alavancar O comercial para a Série A2 Infelizmente São situações São meios São meios Tristes Que não são muito bonito Para o futebol Paulista Mas também Entendendo as condições Dos clubes É sempre muito difícil O repasse da Federação Paulista É muito pequeno A média de público Nos estádios Tem diminuído muito Principalmente Nas Séries A3 E na Série A2 Não é verdade? Então quer dizer Os clubes acabam Tendo que agir Da melhor forma possível Usando as suas manobras As suas condições Dentro do seu CNPJ Para poder sobreviver E permanecer aí Disputando os campeonatos Agora eu tenho assim Uma Não vou dizer que uma solução Mas uma ideia Para recuperar A força dos times de interior Então diga Vamos mandar lá Para o Marco Paulo Del Nero Hoje em dia Os times Entram na competição Os times de interior Entram com o objetivo Permanecer na Série A Ou tentar uma vaga Na Série D No máximo Nunca para ser o protagonista Para disputar títulos Quando o time do interior Ele entra numa competição Para disputar título Aí a torcida vem ao estádio A torcida apoia Como foi o ano passado São Bento e Guarani 8 mil pessoas no SIC Um campeonato de pontos corridos Estava na metade da competição Mas as duas equipes Estavam bem Disputando acesso Disputando título Então o torcedor Foi para o estádio Apoiou E é uma coisa legal Que é para resgatar Essa rivalidade sadia De times do interior Campinas contra Sorocaba Contra Piracicaba Com Ribeirão Preto Eu acredito que Quando os times do interior Voltarem a ser protagonistas Reviver essa rivalidade Saudável Como eu disse O futebol do interior Volta aí A crescer A traçar um caminho saudável Exatamente E daí permanecer Na luta Como está fazendo O Atlético de Sorocaba Como está fazendo O Esporte Clube São Bento Como faz o Ituano Como faz o Paulista Como está fazendo O Capivariano E não entrar nesse cenário triste Como o 15 de Jaú Que acabou tendo que entrar E hibernar No campeonato Porque não tem condições financeiras Para disputar Não é verdade Eduardo? Não só ele Como o Leão São João de Araras Que foi aí O primeiro clube empresa Lá na década de 90 ainda Também teve que tirar Esse ano sabático Para arrumar a casa E tentar voltar no ano que vem Bom, estendemos aqui pelo futebol E vamos sair para o próximo intervalo Mais uma vez ao som gostoso Da música de Marco Reis E já já voltamos para falar De mais futsal para você Não posso mais viver assim ao seu ladinho Por isso eu colo meu ouvido no radinho De pilhar Para te sintonizar Sozinha Sozinha Numa ilha Todos os dias Meninas e meninos São vítimas de muitas formas de violência E o pior É que muita gente Finge não ver Nem ouvir E silencia Não desvie o olhar Fique atento Denuncie Proteja A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes É de todos Procure o Conselho Tutelar Ou diz que sem Secretaria de Direitos Humanos Governo Federal A responsabilidade de direitos É isso aí Estamos de volta para o terceiro tempo do TVR Esporte É o som dessa música gostosa Marina Música autoral De Marco Reis Belíssima música Marco Qual que é a história Qual que é a inspiração Quem que é a Marina dessa música Então é mais uma história de amor Como várias né Que existe por aí Isso aí E depois de uma briga assim Que a gente reconhece Que errou E foi com todo carinho Que eu fiz essa música para ela E deu certo Que a gente acabou Podendo reatar Ela achou muito bonita também Foi muito bom mesmo Ter compor essa música Marina Então tá vendo Deu resultado É sempre assim O amor inspirando Grandes canções Grandes letras Grandes poesias Como essa de Marina E que bom que deu certo Então você aí Tá brigado com seu namorado Você tá brigado com sua namorada Olha aí ó Segue o conselho Do Marco Reis Entra lá no Facebook dele Pede essa música Baixa lá Ele vai passar essa música pra você Você vai colocar no seu carro E você vai atrás daquele amor perdido Eu tenho certeza que assim como o Marco Você vai reconquistá-la Tá certo Marco? Tá dado o recado ou não? Com certeza É isso aí Então quero você Ligando pro Marco Baixando lá no Facebook dele Essa música E indo conquistar Recuperar Laçar de volta O seu grande amor Porque eu tenho certeza Que você que está nos assistindo Tem essa dorzinha no coração Agora pra você que está bem aí Com o seu amor do lado Nos assistindo também Um grande abraço Parabéns pra você Terminou o TVR Esporte? Vai lá pro quartinho Vai lá pro seu cantinho E você meu amigo Canta no ouvido aí da sua esposa Substituindo talvez De repente pegando a música Troca o nome Não tem problema né Marco Você permite Troca o nome Então chama Rose, Emanuela, Ana Paula Seja o nome que for Fala lá Canta pro seu amor Eduardo O Eduardo que tem Já manida E fazer declarações Pra sua namorada Aproveitou o Marcelo Rosa Aqui num outro programa E fez declaração Também vai cantar essa música Pra ela Só que eu vou mudar o nome né Mudar pra Daiane Exatamente Eduardo Bom Então vamos falar Mais um pouco De futsal Cruzeirão Cruzeirão aí ó Já na sua terceira semana Jogos emocionantes Nessa semana A gente tivemos um jogo Que teve gol Nos últimos instantes né Que foi a equipe lá Do Aê Patrimônio Que venceu o Silvano Pérola Negra Por 5x4 Um grande jogo No Galberto Moreira No final de semana Passado No finalzinho né O Pérola Negra Tomou o gol Do Aê Patrimônio No finalzinho do jogo Exatamente No final de semana Passado tivemos rodada No Éden E também No Galberto Moreira Inclusive temos algumas imagens De alguns gols Da partida do União São Bento Lá do Parque São Bento Da partida do Esportivo Gol de Ouro Galera lá de Tapetininga Muito bacana Tivemos aí um golaço Marcado pelo Guilherme Custódio Da equipe do Surpresa FC Surpresa FC Esses nomes peculiares né Curiosos do campeonato Como sempre Exatamente Como nós dissemos Na semana passada Só que o Surpresa FC Apesar do belo gol Acabou sendo eliminado Pelo Simpatata Bom Simpatata Bom Simpatata Bom Mas ganhou melhor ainda Não Eles conseguiram o que eles queriam Porque o jogo terminou 4x4 Ah sim Simpatata Bom Tava bom pra eles Mas eles resolveram melhorar um pouquinho E venceram o Surpresa nos pênaltis Por 3x1 E avançaram aí no torneio Cruzeirão Mas o belo gol Foi do Guilherme aí Que deu esse giro maravilhoso Em cima do zagueiro e do goleiro E mandou pro gol vazio Então próximo ano Com certeza o time virá com Simpatata Bom Se ganhar melhor ainda né Eduardo É um nome sugestivo Por que não É um nome sugestivo E detalhe em O uniforme dele Parecidíssimo com o do Arsenal Show de bola Lindo É um uniforme lindo Então você aí do TVR Esportes Ligado Você agora tem essas imagens Sempre trazida Nessa cobertura espetacular Do Eduardo Gouveia aqui Especialmente pra você Ligado aqui no TVR Esportes Bom Eduardo Você falou do Pérola Negra Que perdeu em cima aí Do tempo final Do apito final Perdeu pro aí patrimônio Né O Pérola Negra Silvano Quantos times o Silvano tem No campeonato Eduardo Aí disputando Cruzeirão Sinceramente eu acho que Talvez nenhum Silvano saiba É verdade Porque assim Ele tem a equipe principal dele Que inclusive foi a campeã Da Copa dos Campeões Que nós mostramos Na semana passada Só que existem vários Outros times Com o nome Silvano Pérola Negra Silvano Enfim Vários outros Que ele lá O Silvano O Tonão Ele dá um apoio Lá pro pessoal E acaba levando Exatamente Pra você que tá em casa Posso entender É porque o Silvano Pra mais uma vez Valorizar esse trabalho Do Tonão Que realmente apoia Bate lá na porta dele Realmente é um apoiador Do esporte sorocabano Né E da região Então ele apoia E os times em homenagem Acabam colocando Né O nome principal Do seu time Também é Silvano Agora Ele deve ter Eduardo Aquele seu time mesmo Montado por ele Encabeçado por ele Qual que é Você já conseguiu descobrir? Olha Eu acredito que você O que é cabeça de chave Então é isso aí Cabeça de chave Então tá aberto as apostas Aí a assessoria do Silvano Pode nos informar aqui E você que nos acompanha Quer bater uma aposta Manda aí no Facebook Do TVR Esporte Olha Bolinho Eduardo Gouveia O time do Silvano É tal Né Quem sabe A gente lance Um concurso Qual é o verdadeiro Time do Silvano Deve ser o que joga o Edir Claro que de coração todos Mas qual é o principal? Eu acredito que é o Se tá o Edir em quadra É o time É o principal Ah com certeza Porque é o maior investimento Não é verdade? Edir é o craque do time É o Vin Diesel do time É o Vin Diesel do time Se parece muito Se parece muito né Mas não entra armado em quadra Não 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 Armado só nos pés Pra soltar as bombas Exatamente É isso aí Bom Eduardo Vamos falar também Da ASF Associação Sorocabana de Futsal Novidade? Sim Eles estreiam no Campeonato Metropolitano Série A1 Da Federação Paulista Categorias Menores No próximo sábado A partir da 1 da tarde Lá no Ginásio do Éden Onde joga o Brasil Quirinho Essa competição É uma competição disputada Nas categorias menores Uma competição estadual Que tem aí a presença aí De 25 equipes Que elas são divididas em chaves Na primeira fase E é disputada na categoria Sub-10 Sub-12 Sub-14 Sub-16 Sub-17 É isso aí ASF Associação Sorocabana de Futsal Só pro telespectador em casa entender Associação Sorocabana Liso Fus Liga Sorocabana Qual a diferença? A Liga Sorocabana É a entidade Cinquentenária Que regulamenta tudo isso Já tem aí Indo pra 55 anos Que tem o presidente João Gomes Que já esteve aqui Que ele organiza os campeonatos Ela é organizadora Dos campeonatos da região E também Representa a cidade No troféu Piratininga Que também é uma competição Da Federação Paulista Entre ligas Então joga A Liga Sorocabana A Liga de Votorantim A Liga de Osasco Já a Associação Sorocabana De Futsal É um clube Um time Que disputa campeonatos estaduais Inclusive já teve Disputou categoria sub-20 também E pro torcedor palmeirense Só pra gente Dar uma palinha nesse assunto O Palmeiras Tá na chave da Asp No Menores Então lá no mês de maio O Palmeiras vai vir jogar Aqui na cidade de Sorocaba Olha aí Então você palmeirense Aí Fábio Grão Né Dá pra acompanhar aí O Palmeiras Enquadra aqui em Sorocaba No Futsal também Bom O jogo desse sábado Até esqueci de falar É contra o Guarulhos Contra o Guarulhos A estreia É a estreia Contra o time de Guarulhos A partir da 1 da tarde Lá no Ginásio do Éden Entrada Franca Então é isso aí Vai presigiar o bom Futsal Desse Sorocaba E toda a região Aqui você fica a par de tudo Tá Bom Nosso momento está acabando Aqui É muito rápido O nosso programa A nossa produtora Já sinalizou ali Eduardo A Ana Paula Já sinalizou ali pra gente Eduardo Então momento Fair Play Rapidinho Bom Alberto O Fair Play Vai para o Luiz Casimiro O Nino Árbitro Árbitro da Lizo Fus E eu estive com ele Nessa semana Lá numa rodada Do Cruzeirão E comentei com ele Sobre o programa Eu falei Olha Eu participo lá Do TVR Esporte Comentando sobre o futsal Ele Oh que legal Manda um abraço pra mim Até anotou O dia e o horário do programa Pra não poder perder É isso aí Marco Obrigado Pela sua participação Aqui no TVR Esporte Seja sempre bem-vindo Estamos em porta abertos Pra você E o seu momento Fair Play Muito obrigado A todos vocês Pela participação Ah Meu momento Fair Play Vai pro Coringão É isso aí Surpreendendo Alô Rubinho Presidente Da Gaviões Da Fial de Sorocaba Que nos acompanha Todos os dias Aqui Ligado no TVR Esporte Então vai o abraço Pra você Do Marco Reis Bom E pra vocês todos Que nos acompanham Meu momento Fair Play Vai pro Eber Martins Ex-presidente da Câmara Da Cidade de Votorantim Boleiro Joga todo final de semana Lá no Quarentão Marca gol Né Eduardo Então Eber Que tá ligado também No TVR Esporte Esse momento Fair Play Esse grande abraço Vai pra você Meu amigo Bom O TVR Esporte Vai ficando por aqui Te espero ver No próximo programa Vamos sair Ao som De Marco Reis Pra você Até lá Se sou eu Ainda Jovem Passando Por cima De tudo Se hoje Canto Essa canção O que Cantarei Depois Cantar Depois De tudo De tudo De tudo Legenda Adriana Zanotto